Pessoal, estou aqui! Vamos nessa parte 2. Eu não conheço o mapa não. Primeira vez que eu vou jogar nele. Pronto, então... ... ... ... ... Terceiro lugar, o Gui está em primeiro, 750, difícil eu consigo chegar nela. Terceiro lugar, o Gui está em primeiro. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL